Descubra o seu futuro na Uni São Miguel. Seja bem-vindo à nossa instituição onde os sonhos se tornam realidade, localizada no coração de Recife, na rua Barão de São Borja 427. Convidamos você a explorar os diversos cursos que oferecemos, em áreas que abrangem desde a ciência da saúde até a tecnologia de ponta. Seja enfermagem, administração, fisioterapia, direitos, GTI, psicologia, rodontologias ou até mesmo jogos digitais e muito mais. Temos o curso perfeito para você. E para aqueles que buscam flexibilidade, não se preocupe. Temos uma ampla gama de cursos da modalidade AD, adaptados ao seu estilo de vida. Na Uni São Miguel, seu futuro está nas suas mãos. Venha fazer parte dessa jornada incrível e alcance seus objetivos acadêmicos de forma acessível. Uni São Miguel, você no mercado de trabalho!